Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade aqui presente, a imprensa, os eventuários da casa, gostaria de cumprimentar o presidente do PEM, o senhor Luciano Camargo, também estender o cumprimento às autoridades ainda aqui presentes nessa casa. Eu vou usar a tribuna hoje até para esclarecer uma situação que se criou nessa semana a respeito de uma ajuda, em específico, no caso de um enfermo, devido ao transporte de um paciente do hospital até a sua residência, que ficou um pouco mal explicado e gerou uma certa polêmica na cidade. E gostaria de esclarecer, na sexta-feira eu estava em uma entidade, em uma confraternização, em que o virador Nilson também estava, não fomos de carona, não ficamos juntos, né, Nilson, antes que eles achem que a gente tem um caso amoroso, né. Então, assim, de repente recebi uma mensagem, por áudio no WhatsApp, da filha desse paciente que foi atendido no Hospital da Zambuja, que realmente estava em situação precária de saúde, né, isso ele já vinha sofrendo há uns três meses, onde ele tem que ir, reincidentemente, ao hospital para ter atendimento, e realmente é uma pessoa de idade avançada, né, muito debilitada, e recebeu alta do pronto-socorro e, com certeza, no estado em que ele se encontrava no momento, que era irreversível devido a um AVC que ele, né, que ele tinha, e, com certeza, num carro particular não seria possível fazer esse transporte. Essa pessoa, a filha desse paciente, junto com o marido dela, ligou para a policlínica, né, solicitou para que fizesse o transporte até a sua residência e foi negado o transporte, né, sendo que na quinta-feira, né, um dia anterior, ele também teve que se consultar no pronto-socorro, né, pelo mesmo motivo, e às oito horas da noite, oito e meia, foi liberado e foi realizado o transporte para esse paciente, sem intervenção nenhuma, e na sexta-feira, infelizmente, foi negado o transporte, né, foram insistentemente pedir, né, então eu não sei, não coloco a culpa no motorista da ambulância, eu não sei qual é a regra que a Secretaria de Saúde estabelece para esse tipo de procedimento, né, de auto-hospitalar até a residência, mas eu acho que deve ser revisto em casos específicos que não se consegue transportar em carro particular. Então, recebendo esse áudio, que eu até tive autorização dessa pessoa para colocar esse áudio e para vocês verem o desespero em que se encontrava esse familiar nessa hora, de ver o pai naquela situação, num leito de hospital, sem poder levá-lo para casa, né, eu não poderia ter agido diferente a não ser interferir diretamente aos responsáveis para que pudesse ser feito. No momento, não tinha o contato do Secretário de Saúde, né, ou não tinha esse contato direto, então eu perguntei ao vereador Nilson se ele tinha o contato do secretário para que eu pudesse perguntar para ele como é que a gente poderia ajudar nessa situação. E foi isso que a gente fez. Em conjunto, a gente foi, nós ligamos para o vice-prefeito, que foi solícito na hora, também ligou para o secretário, ligamos para o chefe de gabinete, falamos com ele, que também foi solícito, falou com o secretário, e o secretário nos retornou, né, dizendo que não, nós vamos arrumar uma solução. E eu acho que esse é o papel do vereador, nós somos a ligação direta entre a comunidade e o poder executivo, nós somos líderes comunitários, nós temos que agir de acordo com a necessidade da comunidade, ninguém está fazendo aqui, como foi colocado, né, que é uma advocacia administrativa, sendo que nós utilizamos, né, do poder político, né, para facilitar uma questão privada ou uma questão, né, uma questão só. Então, assim, era um caso de urgência e emergência, era uma questão de saúde, né, então a gente não pode se privar nesse momento de estar fazendo essa ponte direta. Inclusive, devido a esse caso, hoje estou fazendo requerimento nesta casa para que o poder público, a Secretaria de Saúde, disponibilize para a cidade um plantão 24 horas e uma ambulância para esses casos específicos, devidamente prescritos e com orientação médica, né, o médico vai solicitar para que esse paciente seja transportado por um veículo especial, por não ter condições. Até para não haver aquela bagunça de ter que transportar todo mundo até sem necessidade. Então, para esses casos específicos, eu não vejo problema nenhum de estar liberando o plantão 24 horas, certo? E graças a uma enfermeira, até antes disso de a gente conseguir resolver, graças à enfermeira da policlínica que foi lá, né, autorizou, conversou, né, e pediu para que o motorista fosse fazer o transporte e foi feito, né. Então, assim, foi colocada em dúvida essa questão, por a gente ter agido dessa forma diretamente, né, mas em nenhum momento a gente quis ter um benefício ou fazer política nessa hora, a gente só quis mesmo ajudar um cidadão que, eu acho que, nessas condições deve ter um pouco de dignidade, pelo menos, né, se o serviço está deficitário, nós temos que interagir e agora levantar essa bandeira, né, para que o poder público, né, a secretaria, considere isso e possa colocar esse plantão e dão para as outras pessoas também que possam necessitar daqui para frente. Então, assim, até, de forma duvidosa, né, até foi colocado na imprensa, né, tipo, no jornal foi colocada a independência de poderes, interrogado, né, uma bandeira que eu sempre levanto aqui, que os poderes devem ser, sim, independentes, mas também tem que ser harmônicos, a gente tem que trabalhar junto, né, muitas vezes, é, que os pares não concordam com alguma coisa, mas a gente tem que se ajudar, e foi dessa forma que foi feito. Então, o vereador Nilson, na outra sessão, comentou a respeito do fato, mas não foi devidamente explicado, né, então, assim, não culpo a imprensa por ter colocado dessa forma, até porque nós não tivemos, não demos a explicação suficiente para esse fato e, realmente, se fosse um caso isolado, que não fosse específico, realmente, nós teríamos feito errado, né, então, eu acho que a imprensa fez o seu papel de colocar esse assunto, né, que até nos ajudou a levantar essa bandeira e também nos deu espaço, né, tive entrevistas na Rádio Cidade, né, amanhã teremos entrevista de novo para poder estar explicando para a comunidade a situação, né, nos deu esse espaço para esclarecimento. Então, de nenhuma forma, é, eu e o vereador Nilson agimos, né, utilizando da nossa condição de vereador para poder, é, ajudar um caso que não houvesse necessidade. Concedo a parte, vereador Nilson. Obrigado, a parte, vereador. Eu até não conheço nem a família, nem sei quem é, mas eu senti na hora o desespero da Vossa Excelência, aquela hora ali, querendo ajudar e não tinha como. E quando o senhor me colocou o ódio, aquilo me comoveu, poder ser um familiar meu, seu, de qualquer dos senhores aqui, da imprensa, e não tem, a gente tem que fazer naquela hora, nós temos que estar prontos para ajudar, porque se o vereador ou o prefeito não faz, é negligência, amor, nós somos culpados. Mas nós estamos com a consciência tranquila, né, vereador? Ninguém fez nada fora da lei, inclusive, você está de parabéns, já colocando agora o requerimento que vai valer para a próxima, se não vai mais acontecer isso. Com certeza, obrigado, vereador Nilson, pela parte. Então, se isso, se essa intervenção é considerada, nesses casos urgentes, né, que necessitam desse auxílio, for considerado crime, então, eu acho que as nossas indicações aqui, que a gente faz na Câmara, também é crime, porque são casos específicos, né, como o vereador Léo indicou agora, aquele buraco naquela rua, tem buraco em tudo, quanto é parte de Brusque, então, aquele não pode, o vereador está cometendo um crime, porque ele está, né, beneficiando só aquela parte ali, e o resto ficou sem benefício nenhum. Então, por isso, eu estou esclarecendo, agradeço também a imprensa por nos colocar, dar essa disposição para esclarecimento, e também por nos ajudar a cobrar. Se não fosse levantada essa questão, peço desculpas até pela falta de esclarecimento na hora, mas nós estamos aqui disponíveis, após a sessão, para dar esses esclarecimentos também, para que não haja essa dúvida. Muito obrigado.